O tempo fechou nos bastidores do Big Brother Brasil VTube ontem, né gente? Todo mundo acompanhou, quase foi até o final da prova do líder que quem ganhou foi o Gilberto, mas o Boninho acabou fazendo uma acusação contra a VTube através das ricas sociais. Já já trago os detalhes pra você que tá aí do outro lado. Antes eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News Noir. Não conhece o nosso programa? É fácil se inscrever. Clique no famoso botãozão vermelho de inscreva-se e me siga também no Instagram, arrobajornalistafernandoborges. Se inscrevendo aqui no canal você sempre fica por dentro das últimas novidades. Ontem, né gente, muita gente queria que o Gilberto colocasse a VTube, né, ele como líder. Acabou que não rolou isso, ele acabou indicando a Pocah. Só que também, muitas pessoas perceberam que no momento em que o Gil foi eleito o líder da semana, a V joga um pouco antes dele e ela dá aquela bisoiadinha, aquela bisoiada pro Gilberto. O Boninho, gente, está sempre ligado no Big Brother Brasil, utilizou as ricas sociais e acabou fazendo uma acusação importante contra a VTube. Olha só, tá aí ó, a internauta chamada Lucas, aliás, Lucampones, escreveu A única voz que eu queria hoje era o Boninho falando Gil, acorda e indica a VTube. E olha só o que o Boninho vai responder pra internauta. Ela foi esperta. Errou de propósito olhando na cara do Gil. Ou seja, até pro Boninho nesse momento. Isso aí foi jogo da VTube pra ela não ser líder e conseguir com que o Gilberto, né, não indicasse ela. Ah, o Paredão, será que foi tudo estratégia mesmo, gente, da VTube? Deixe seu comentário, não esquece de se inscrever. Te encontro na próxima conexão.